Bom dia, Nova Iorquinos! Estamos torcendo por outro lindo dia na cidade. Algumas nuvens já aparecem? O aumento de aparições do Homem-Aranha deu início a um debate nacional sobre o papel de vigilantes na luta contra o crime na América. E esse Homem-Aranha? Ontem à noite, na ponte de Manhattan, ele salvou uma dúzia de pessoas. Queremos receber ligações. Eu acho que sem um Homem-Aranha, a cidade estava perdida. Quem você acha que paga as contas por todos os danos que ele causou, hein? Somos você e eu. Você que fez isso? Foi. Não brinca. É uma turbina de vento. Você que fez? Não. Isso é incrível. Novinha em folha, né? Te levo pra casa? Qual é seu nome? Jorge. Jorge? Eu sou o Homem-Aranha. Eu não sinto que meus filhos estejam seguros com ele por aí. Ele tem que sair da rua e deixar a polícia fazer o trabalho dela. Tem gente que acha que pode haver mais do que um Homem-Aranha. O que vocês acham? Um cara ou muitos? Eu adoraria saber quem está por trás daquela mágica. Oi. Gostei da roupa. Valeu, temos um ouvinte na linha chamado Max. Eu disse que conhece o Homem-Aranha. Eu estou chateado porque o Homem-Aranha está sendo mal compreendido. Ele é uma pessoa muito, muito boa. Ele está protegendo a gente. E não só isso, ele salvou a minha vida uma vez. E eu que nos tornamos melhores amigos. Quanto dá? Não sei aquele Rapaz-Aranha. Eu sou o Obaranha. Eu sou... Eu sou o Obaranha. Esse tal de Homem-Aranha não é da polícia. Ele não é bombeiro. Por que ele tem que se envolver no trabalho do jogo? Murilo é o Homem-Aranha. Esse tapio... Tá sendo o Homem-Aranha.